É, meus amigos, é, meus amigos, hoje eu vou falar sobre o concurso nacional unificado que o Poder Executivo Federal está tratando aí e os bastidores de um grande órgão governamental que já está se mobilizando. Vou trazer as informações no sentido de não participar desse concurso nacional unificado. Vou trazer as informações mais completas e vamos discutir se haveria ou não essa possibilidade. Legal, então fica até o final, a notícia é essa, isso pode te ajudar a encaminhar os seus estudos. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vê tudo o que eu faço na vida, os produtos, tem material grátis, está tudo aqui embaixo, material grátis que vai te ajudar a estudar com mais eficácia, com zero custo. Dê uma olhada aqui embaixo. Dê like, comente, isso é de lei, é de graça para você, já deixa aí o seu comentário, isso ajuda o nosso canal, ajuda a trafegabilidade do canal na internet e do vídeo na internet, melhor dizendo. Deixe seu comentário então, um oi professor, alguma coisa, estou sempre olhando aqui o canal e vamos fazendo uma interação por aqui. Também inscreva-se no canal se puder, seja membro ou membra do nosso canal. Hoje já somos uma pequena cidade do interior aqui no YouTube e estamos crescendo devagar e paulatinamente. Vamos lá então agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Gente, rapidinho, concurso nacional unificado, você já sabe, está todo mundo falando, gente que se interessa por concurso já está sabendo, no nosso canal a gente está sempre trazendo as novidades, então isso é legal. E já trouxe dias atrás uma ideia de que os auditores fiscais do trabalho, AFT, já estão contra o concurso nacional unificado, porque em tese o concurso nacional unificado é muito simplista e ali não atenderia as exigências do Ministério do Trabalho em relação aos AFT. Uma novidade agora que surgiu e está correndo aí um documento, inclusive na internet, é que o IBGE também, o IBGE também, tem uma diretoria, tem uma assessoria que cuida dos recursos humanos, o chefão do RH do INSS, não Daniel, do IBGE, produziu um documento dizendo que neste momento, a opinião é que não seria interessante para o IBGE participar desse concurso nacional unificado por conta das especificidades do concurso do IBGE, que envolveria muito mais coisas, tem muito mais cargos, que na verdade é essa maneira. Eu que estou fazendo essa leitura, essa maneira um pouco simplista do governo federal em fazer um concurso nacional unificado, não abarcaria os interesses do IBGE por conta de que teria em jogo muitas coisas que os cargos que o IBGE vai colocar para disputa não seriam atendidos nesse concurso. Basicamente é isso. E aí, essa coordenação lá do IBGE enviou esse documento para o Ministério de Gestão e Inovação, que é quem coordena esse concurso nacional unificado, colocando certas, aspas, condições para que o IBGE, segundo essa ótica bem técnica, bem técnica, do IBGE participe desse concurso nacional. Pois bem, aí a gente poderia dizer, ah, tudo bem, então o IBGE não vai participar, professor. Não, primeiro porque ainda tem prazo para que os órgãos acabem fazendo a adesão ou não. Tem um prazo ainda que vai mais setembro inteiro e para adesão ou não até lá, até fechar o caixão, a gente não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque não, você sabe, o governo federal, os governos de modo geral, não é só a parte técnica que interessa, mas a parte política, gente. Porque às vezes a parte técnica, e quem trabalhou envolvido com o Estado sabe muito bem disso, às vezes a parte técnica direciona-se para um segmento, para uma direção. E aí a parte política, que é a cabeça, que é quem manda, na verdade, no caso do IBGE, está todo subordinado, tem uma série de considerações políticas a serem feitas aí. Às vezes a cabeça, que é uma coordenação mais política, embora entenda as dificuldades de ordem técnica que o staff colocou, mas ele acaba aderindo, então, portanto, nós não sabemos de fato, mas acaba aderindo ao grande concurso nacional por conta de interesses políticos. E eu estou falando em interesses políticos, gente, aqui não tem nenhum demérito nisso, é do jogo político, é do jogo democrático essa nossa história. Mas às vezes a presidência do IBGE, não sei, né, querendo fazer um agrado com o governo federal para ficar bem na fita e também antenado com os direcionamentos que o novo concurso, que esse concurso unificado pode dar, né, para a administração geral como um todo, acaba aderindo. Então, por enquanto, nós já temos um documento feito pela área técnica do IBGE, porém, não há uma decisão final, porque quem toma essa decisão é a presidência, não é o órgão técnica exatamente, mas é quem comanda o órgão. Então, nós estamos aguardando, essas condições foram colocadas para o concurso nacional, vamos ver o que o Ministério de Gestão e Inovação dirá por esses dias e vamos aguardar, porque o prazo final ainda não, o prazo para adesão não se esgotou. Valeu? É isso, rapidinho, só para você saber o que está rolando nos bastidores de concurso público importante, que é o IBGE. Valeu? Abraço, até mais, tchau, tchau.